Saudações rubro-negras, sejam bem-vindos ao canal Flamil Grau, nos últimos dias, em meio ao imbrógrio com o Vasco pelo uso do Maracanã. O Flamengo intensificou o desejo de ter um estádio próprio. Nesta quinta-feira, 30, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, participou de uma live na qual revelou ter um encontro marcado com o presidente do Fla, Rodolfo Landim. Além disso, o político garantiu que autoriza o que for preciso para o rubro-negro construir sua própria arena. Eu vou estar com o presidente Landim nos próximos dias, vou entender o que é. Por mim, acho ótimo o Flamengo ter um estádio no Rio. Autorizo o que for preciso para isso. A única coisa que eu disse, é que o Parque Olímpico não é da prefeitura, é privado. Disse o prefeito.